Fala pessoal, tudo bem? Tem novidade no Manchester United nesse meio de semana. O time está ali na pré-temporada, já fazendo amistosos e deve em breve ter o anúncio de Onaná como novo goleiro. Estava na Inter de Milão, 41 milhões de libras aproximadamente é o valor que o United vai pagar para a Inter de Milão para contar com o goleiro vice-campeão da última Champions. Ele já trabalhou com o Ten Hag no Ajax anteriormente, tem a confiança do técnico, é um ótimo goleiro e disse que é um grande sonho jogar pelo Manchester United. Eu venho falando aqui nos vídeos em que eu falo dos Red Devils que eu via duas carências no time. Primeiro essa posição de goleiro, depois a saída do DG. Mesmo com o DG já se falava de uma possível contratação de um outro goleiro, porque o DG além de sempre gerou confiança, segurança no torcedor, teve muitos altos e baixos. Agora deve procurar o espaço dele de novo no futebol espanhol. Então o Onaná para mim é uma grande contratação. E aí só vai faltar uma posição que para mim ainda tem carência no United. E a posição de centroavante. Para isso o United está atrás de um jogador do futebol italiano. Teve agora o contrato renovado do Rashford por mais cinco anos, que também é um reforço, um jogador que cresceu muito na última temporada e vai ficar mais cinco anos e se protege do United nessa de interesse de outros clubes. Falou-se até de PSG interessado no Rashford. Mas Hasbos Hoyland é o jogador dinamarquês da Atalanta e o United está atrás. 70 milhões de libras é o que está pedindo a Atalanta. É um ótimo jogador. Eu vejo ele com grande potencial para chegar e ser titular. Ele só tem uma temporada pelo clube italiano, lá no time do Gasperini. Ele aos poucos foi ganhando espaço porque ele é um jogador forte fisicamente, tem 1,91m, tem muita velocidade, sabe marcar os gols dentro da área, mas também sabe jogar fora da área, sabe fazer uma tabela, tem o drible também. Então para mim é um jogador que pode crescer muito nesse time do United. Ele veio do futebol dinamarquês do Sturmgras. Teve agora uma passagem rápida pela Atalanta, mas já chamando a atenção. E para contratar o Hoyland, para tentar diminuir um pouco o investimento, ou diminuir um pouco o dinheiro que tem que dar agora, o Fred tem sido falado como um jogador para entrar como moeda de troca. Fred, que não está mais nos planos do Ten Hag, já fez o que ele tinha que fazer no United. Bom jogador nas últimas temporadas, ajudou em muitos momentos o United, mas nesse momento é um jogador negociável e pode entrar nesse negócio do Hoyland. Vamos aguardar. As informações que aparecem é de que o jogador tem interesse em atuar pelo United. E quem não gostaria de jogar num time que está se formando com grandes possibilidades, hoje na principal liga do futebol europeu. Então, Rasmus Hoyland, fiquem de olho nele, pode ser novidade em breve, nos próximos dias do Manchester United. O que você está achando dos Red Devils para essa temporada? Conta aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.